Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um produto da Crosman importado pela Nautica O M4177 é um rifle pneumático que atira tanto chumbinho quanto BB BB pra quem não sabe é a esfera de aço, ok? Esfera de aço, BB de esfera de aço, não é aze plástico, ok? Ela é de bombeamento, variável, você tem que dar no mínimo 3 bombadas e no máximo 10 bombadas, tá amor? Mas a gente vai ver mais especificamente Ela é bolt action, ou seja, puxar o ferroiro pra trás e single shot, ou seja, não tira apenas, o colo é ajustado E remove também tanto a massa de mira quanto a alça de mira E o magazine dela cabe 5 chumbinhos, o reservatório 350 BBs de aço, ok? No Estados Unidos ela é utilizada pra tiro ao alvo, pra contor de peste e pra small game Small game seria caça de pequeno corte tipo esquilo Tá aqui o design dela, ela é de pneumatic pump, ou seja, de bombeamento Calibre 177, usa BBs de 177, chumbinhos, cabe 350 BBs BBs, por que tem que ser esferas de aço? Porque na hora que você faz o movimento de ferrolho, tem um imã na ponta que puxa a bolinha, ok? Puxa a esfera de aço BBs ela atinge até 625 de velocidade, pés por segundo E no caso de chumbo normal, 600 FPS, ou seja, pés por segundo com chumbinho normal Isso com 8 bombadas, se não me engano, ou 10, mas eu vou verificar aqui, tá? Vamos lá Lacradinha, ela é uma carabina de arco-primido bem compacta, bem leve mesmo Olha, ela não veio embalada em plástico igual as outras, tá? Não veio Tá aqui um magazine, um magazine, vamos ver se tá aqui o outro, não está Então só vem um magazine, a alça de mira e a massa de mira, tá? Manualzinho aqui, eu tenho um manualzinho também em inglês Ela é toda em ABS Pra quem não conhece Pra quem não conhece essa carabina de bombeamento Ela imita muito um M4, né? Um M4, ela vem aqui com a coronha retrátil Você pode ficar mais longo pra quem é grande, pra quem é pequeno E ela é bem levinha mesmo E você pode regular o bombeamento, tá? O magazine vai aqui, quando você puxa aqui o ferrolho Você vai inserir um magazine aqui com 5 esferas Minto, 5 chumbinhos, tá? Aqui também tem Aqui tem espaço pra você colocar dois magazines Você não veio, não veio, geralmente os outros que eu vi tinham uma espuma aqui Esse aqui não tem Vem aqui pra você colocar os dois magazines E aqui pra você ter uma chave Eu vou ver se veio essa chave aqui Tá? Não veio a chave Engraçado Nas outras que a gente vendeu anteriormente tinha essa chave E essa aqui não tem Bombeamento, é muito simples Faz esse movimento Mínimo três vezes Duas, três Leva-se o ferrolho pra frente Trava de segurança Efetua de espada Ela é bem levinha e maneirinha Puxa-se novamente Uma Duas Três Tras Cinco Três Sete Oito Nove Dez Mais um Ok Leva seu ferrolho pra frente Você vai ver como o barulho dela mudou Trilho de 22, né? Ou 20 Vai servir aqui Pra você colocar um metal, um red dot Aqui você vai colocar as bebês de aço Toda vez que você coloca bebê de aço Você tem que chacalhar pra entrar aqui nesse trilho Pra ficar lá Você vai puxar aqui E o próprio imã Vai puxar a bolinha que vai entrar lá Ok? Ela é bem leve Né? Muito leve mesmo Vem as marcações da Crosma aqui M4 M4 177 Vem as marcações da Crosma aqui 177 É tudo em ABS Tirando internamente Que é em De De Aço carbono, né? De aço De ferro mesmo Ela é Pra quem nunca viu Ou não conhece Ou tem interesse Ela é aquela Crosma 760 Então ela é feita Ela é montada Assim que a 760 É montada Essa M4 aqui Foi uma grande sacada da Crosma Que tá vendendo Que nem água mineral Porque imita os M4 E quem não quer ter Um fuzil desse aqui, né? É assim Nem que seja de chumbim Todo mundo quer ter É muito forte Muito preciso Vale a pena esse brinquedo aqui É muito bacana Tá? Muito preciso mesmo Bom, pessoal É isso aí Muito obrigado Desculpa alguma coisa aí Valeu Até a próxima Tchau